Eu vou com esse Drago... Eu vou com esse Dragon Hunter ver, cara. Do aborígena, cara. O aborígena tá aqui, mano? Fala, Hidekão. Que que é isso, cara? Twice? TT? Se eu for pro tribunal, eu vamo direito. Então vamo ver, cara. Se eu começar a pegar Priest de novo... Opa! Eu não quero desperdiçar... Eu não quero desperdiçar os... Os Star, cara. Eu tava pensando em resetar esses pontos, cara. Pra poder valer... Pra poder valer agora, né? Porque como tem roleta... E a pessoa... Ai, ai. Comprar uma fera, mais dois, mais dois. Eu falei, ué? Cadê a fera? Cadê a fera? Fui susto, mano. Tô viajando, maluco. Silvana contra Falira. É melhor entre nós. Vitória para os Renegados. Está brincando. Não tenho tempo para brincar mesmo. Que ninguém sobreviva. Isso é louco, velho. Que maluco. Vamo. Silvana contra Jaina. Continuem atacando. Continuem atacando. Vou. Vamos, cara. Vamos, cara. Vamos. Vamos, cara. Vamos, cara. Vamos. 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 Já saiu sorteio dos subs? Ainda não, Julinho. Amanhã... Amanhã... Sabadão. Preciso fazer os layouts, etc. também Tô desperdiçando os bônus star, né, cara? Era pra ganhar tudo seguido Apareceu quanto tempo falta? Porói? Cara Nossa, mano Bem-vindo, maluco Eu não dei bem-vindo pra você Tá vendo tudo bugado? O cara concedeu ainda? Mas tá bom, não mudou Dá o playzinho já Que aborigina? Posso te adicionar no Hearthstone? Não Porra essa, cara Vamos bater um playzinho aqui, cara Vamos trocar de deck Mudou o outcome Pra matar esses dois Você tá maluco? Bem-vindo aí, cara Thiago Esfumante Tomb Keeper Ai, cara Que bizarro E se cai banho em mim, então Me Porque se É, bom saber Que rank que eu tô, cara Plat 10 agora Vamos trocar de deck, mano Sei lá Tô brincando, cara Ele não mandou, não Contra Agni É melhor abrir o olho Você tá puto? Não vi o dragão aqui Tô pensando até em diminuir, cara Porque se a gente fizer muita corrida, cara Não vai dar pra, tipo Não tenho como soltar 30 reais por dia, tá ligado Mas sei lá Parar isso Era segredo de Segredo de Rogue Tô achando que era segredo de Mago Música Abrir roleta Sub A vitória Easy peasy Deck constante Deck bom, né Qual rank mais alto que tu já conseguiu? É não? Eu podia estar comprando uma cocaína ali e tal Tirando uns pó Ficando feliz Mas não Vamos, vamos Vamos sortear Sortear Gift card Vamos fazer brincadeira Play, play, galerinha Exclamação Play Eu digo Ganhou o recorde da pista ainda, cara Oh Escolhe um deck aí Nossa Você que pediu o Cassino Made, cara Cassino Made, cara É, o cara quer que eu jogo com um deck que nem ele sabe Se for Vamos ver Vamos jogar Vamos perder a nossa Vitória seguida Nossa, Cadgar, cara Nossa, vou ter que craftar uma caixa mesmo, brother? Graças a senhora Graças a senhora, cara Tem que entrar no ritmo do... Tem que entrar no ritmo do deck, né Vamos lá Entrar no ritmo do deck, vamos lá Só vamos Eu tenho que dançar igual o Gilberto Barros Vai, Cassino Sábado com o Gilberto Barros É sabadaço Aê, Cassino Can't get over Vai, DJ Vai, Cassino Rola a bosta, Cassino Rola a bosta, Cassino Eu não sei o que é isso Isso é isso, isso é isso É isso Muito bom Obrigado, Miquem Obrigado, Miquem Bye, Miquem Um casino Come back baby Can't get on the floor Can't get on the floor Time to you come back baby I'm the only thing inside 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 Sábado 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 Vai, tá, filó Sábado 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 Por que? Não sei o que te abençou, cara Não tem esse beck, mano É um tipo de trouxa Destaque Internacional Zapatasso Tem um beck, beck aí Internacional Zapatasso Boa noite, boa tarde Parabéns, parabéns Não gostei do Tassinho, mano Faleira Contra Indidam Isto acaba agora É melhor abrir o olho Bosta, eu te encontrei Não Tô aqui com ela, né, Mayara Burro, sim Um segredo de cada Compre um segredo de cada Ê, caí É É Já a morte, só Basta Zillium Sorteios diários Aqui Uh Um 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 É o Deathwing BG temático, maluco Você quer que eu jogue um Battleground Temático? Você quer Que eu escolher o herói do Battlegrounds? Quer jogar um Battlegrounds comigo? Quer botar um tema aí No Battlegrounds O que você quer? Quer dar um beijo na boca? Quer dar um abraço? Quer tomar um banho? BG pelado Vamos lá, André Escolhe aí, meu amigo Nossa, eu só tô vendo, cara, qual Rainha? Ô, meu Deus do céu, coisa ruim Puta que pariu Também adoro você, cara E a família vai bem? Componentes novos Vai encarar essa? Música 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 Música